E aí, o Otero, aí o Otero, bateu firme, GOOOOOOOL! Um golaço de Otero! Um pequeno pé de chute do Atlético. É impressionante. Ele é baixinho, tem 1,65. Mas a força que tem no pé, ele é desproporcional. O Otero, o Atlético faz 2 a 0. Você lembra, na hora da volta, o prédio pediu espera, espera. Ele conhece o Otero, o Otero pegou de muito longe. O golaço decolou pra tentar chegar na bola. Veja por esse ângulo, a bola viajando. E agora tirou muito pouco, e foi morrer dentro do gol. Um para o Atlético, zero para o Otero. Um gol impressionante do Otero. Violência na hora de pegar na bola. Comemoração do Otero!